Olá amigo internauta, seja muito bem-vindo à estreia do programa WebSport. O WebSport que está começando na grade nova da ImagemTV e vai levar para você um pouco sobre o nosso esporte local, um pouco sobre os nossos atletas, os nossos dirigentes, enfim, sobre as pessoas que mobilizam e fazem a história e fazem acontecer o nosso esporte. Então para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo e hoje temos aí a presença especial para começar o nosso programa. O primeiro programa aí com uma equipe de peso, literalmente, porque nós estamos aqui hoje com a equipe de levantamento de peso, eles que vão falar um pouquinho sobre essa modalidade e também sobre um evento que vai estar acontecendo na nossa cidade de Laje. Então temos hoje aqui a honra de trazer o seu João Luiz Medeiros, um dos competidores aí também, recentemente foi campeão gaúcho na categoria Powerlifting. Isso João, seja bem-vindo. Isso, agradecer ao convite do Tayroni, é um privilégio para nós, muita honra. E para divulgar um pouco do nosso esporte, a nossa equipe esteve participando do campeonato gaúcho, eu fui campeão Powerlifting, que para quem não sabe, Powerlifting é a soma do supino, do movimento terra e do agachamento. Então foi fantástico e estamos aqui com o maior prazer. Bacana, João, seja bem-vindo. Temos também o nosso querido Victor Medeiros, três vezes campeão mundial, né Victor? Seja bem-vindo. Obrigado. Três vezes campeão mundial, fui recentemente campeão mundial nos Estados Unidos, em Las Vegas, ano passado. E esse ano vou de novo, né? E agora o próximo campeonato, o campeonato aqui em Lages, levantamento de peso, né? E vamos continuar na torcida, que esse ano ainda vou em Las Vegas, para quem sabe, e para a Sibéria também. Pô, show de bola, hein? E é lógico que por trás de todo grande atleta, existe sempre um grande técnico. Então é uma honra a gente trazer um dos amigos de longa data aí, o técnico da equipe de levantamento de peso, Johnny Gonçalves. Seja bem-vindo, Johnny. Olá, obrigado. Obrigado, Tayroni. Como o seu João disse, é uma honra realmente a gente estar aqui estreando esse programa. Programa que vai ser bastante importante para a gente da área do esporte, eu como educador físico. desde que me formei e venho lutando para elevar o nome do esporte, em especial o nome do esporte que a gente está seguindo aí há seis anos, que é do levantamento de peso. Então, estou à frente dessa equipe aí há seis anos. E agora, quando você não compete, você não tem título, eu tenho vários títulos. Cada um atleta meu é um título meu também. Então, sou várias vezes campeão mundial aí com essa galera e espero estar tendo vários títulos ainda mais à frente. Bacana. Ô, João, quanto tempo praticando a modalidade, João? Eu, na verdade, pratico desde os meus 19, 20 anos, frequento a academia e tal, mas competi mesmo. Eu comecei a competir depois que o Vitor entrou. A gente começou aí, alguns pessoal mais de idade estavam competindo, atletas de ponta. Aí, comecei a gostar, viajar com ele. E faz uns quatro anos aí, o Johnny me incentivou bastante. Que o Johnny, que é o meu treinador, porque eu e o Vitor não se enquadramos muito. É teimoso. É teimoso, né? Então, o Johnny, eu devo muito ao meu amigo de coração e à grande eficiência do Johnny. Então, estamos aí, estamos na luta. Estou em busca de recorde e vou buscar o recorde na minha categoria mundial. E vamos à luta. Que bacana, né? A categoria é verde, tem moça. Mas o importante é manter sempre a saúde e a força, né, João? É, o importante... É, na próxima eu não trago o Vitor. Vitor, e você como começou a praticar o esporte? De que forma deu esse início aí na tua carreira? Eu comecei a treinar desde os meus 15 anos, tá? Aí, comecei a competir aqui em Lages no campeonato. Primeiro campeonato, teve um campeonato aqui em Lages. Aí eu vim participar disso em 2011, teve um campeonato aqui. Aí eu participei e ganhei. Aí tinha uma pequena equipe aqui em Lages. Aí eles me convidaram para participar, viajar com eles. Então eu já viajei, logo em seguida fui campeão catarinense, né? Aí fui campeão brasileiro e comecei a gostar da... Da modalidade. Da modalidade, da brincadeira de competir. Já ficou um negócio sério. E no outro ano eu já fui para a Argentina. E já fui campeão mundial na Argentina, já. Com 19 anos. Comecei a competir com 18. 18 para 17. Aí com 19 anos fui para a Argentina. E o campeonato da Argentina foi o... De todos foi o mais difícil, assim. Não pela questão técnica ou força. Pela questão... Na época deu um problema financeiro. Eu comigo, o Johnny ia viajar comigo. Eu deixei todo o meu dinheiro com o Johnny. Aí ele não conseguiu embarcar. Por causa da identidade dele. Eu fui sozinho, sem um real na carteira. Não falava espanhol direito, né? Falava um portonhol, mas ninguém entendia nada. Deu uma confusão. Emagreci 10 quilos lá, porque daí não comia. Aí eu consegui competir. Foi no regime forçado, então. Foi no regime forçado. Aí eu consegui mandar para ele 5 mil pesos. Só que ele ficou contente, né? 5 mil pesos. Chegou lá 3 dias depois, para ele pagar as contas, hotel e coisas. Chegou lá, só que era para levar peso uruguai. Não, era peso argentino. Ele levou peso uruguai. Ele levou peso uruguai, não valia nada. Bem menos valor. E ninguém recebia. Ninguém trocava. Aí no fim, para a limitação. Aí ia no café da manhã no hotel, encher daqueles bolachinhos. Com bolsas, assim. Tem que se virar. Tem que se virar. Café da manhã, você chegava às 8 e às 11, assim. Mas essa é a parte boa do esporte, né? Deixa a história, né? Deixa a história. Deixa a história. Ô Johnny, isso que o Vitor falou, tem muito também com a questão do próprio treinamento, né? Como que tu vê hoje as condições, tu enquanto olhar técnico da modalidade, como que tu vê as condições de treinamento e também, de certa forma, um incentivo para o esporte? Infelizmente, na nossa área do levantamento de peso, a gente leva muito no osso do peito, como a gente costuma dizer, né? Há 6 anos a gente abriu a academia e a partir daí a gente começou a trabalhar nessa área e a gente foi gostando e começou a trabalhar dentro do levantamento de peso em competições. Cada competição é uma disputa interna, porque é a parte de alimentação, é suplementação. Então, o aluno tem que estar totalmente regrado e tem os gastos com viagem, né? Que muitas vezes a gente tem que tirar através de rifas, né? Através de vender alguma coisa ou outra para poder estar viajando. Então, com certeza, a gente poderia ter muitos mais atletas participando e competindo. Atletas que poderiam estar tão bem quanto o Vitor, né? E, infelizmente, por questões financeiras, não pode estar participando dessas competições hoje. Então, a gente fica triste por essa parte, mas, em contrapartida, a gente faz o que pode para estar ajudando essa galera, correndo atrás, incentivando nos treinos, na parte de suplementação, uma coisa e outra, né? Ainda a gente fica um pouco atrás com relação a essa questão financeira de viagem. De repente, através do poder público, um incentivo até nas próprias competições, com a parte de transporte, com a parte de inscrição, né? A parte de alimentação, que tudo isso gera um custo muito alto e que nem todos os atletas têm condições de estar bancando. Sim, sim. E, na verdade, assim, a modalidade de levantamento de peso, embora exista há muito tempo, é uma modalidade teoricamente nova, né? É. A modalidade existe há bastante tempo, só que a modalidade, ela teve denegrida pela questão do uso de... Anabolizantes, né? De anabolizantes, esteroides, tal. Então, ele foi visto com maus olhos no passado, mas hoje, com essa ascensão, com essa procura cada vez maior das pessoas pela saúde, as pessoas estão vindo cada vez mais para dentro da academia e, consequentemente, a gente está praticando mais o levantamento de peso e se dedicando também às competições, né? Então, a gente está sendo visto com melhores olhos e creio que seja uma das melhores épocas do levantamento de peso. Até porque eu acho que tudo se profissionalizou, né? Eu acho que essa imagem que se tinha em relação ao levantamento de peso e atrelar isso ao uso de anabolizantes, eu acho que é uma coisa que tem se desconstruído, né? Uma coisa também que, completando o raciocínio do Johnny, é que em função da valorização desse esporte, a suplementação, as empresas estão qualificando melhor o produto de mais qualidade. Então, isso aí vai ajudando. Então, o produto de qualidade, uma suplementação com qualidade, às vezes, dá para esquecer um pouco a anabolizante, né? Então, essa forma, esse crescimento está ajudando bastante. E na questão de anabolizante, que hoje, o campeonato top, para fazer um antidope é muito caro, tá? Independente do esporte, tem antidope, mas não é para todos, tá? Mas, de campeonato de alto nível, geralmente é feito antidope, tá? Claro que não é feito em todos os atletas, mas, geralmente, o recordista ou campeão vão lá antidope, tá? Porque, porque isso, porque quem usa e quem não usa, querendo ou não, dá uma diferença muito grande, tá? Mas, como isso é um campeonato profissional, essa questão de antidope é bastante vista. Então, o cara que já é muito grande, muito acima do normal, ele já não precisa nem competir, ele já vai direto, assim, sabe? Então, é bem visto. E, claro, que tem campeonato, independente do esporte, que não tem condições de fazer antidope, tá? Mas, campeonato grande, de alto valor profissional mesmo, é feito antidope. E, na verdade, existe uma grande diferença e que eu acho que é importante a gente falar, porque, esses tempos atrás, eu estava conversando num grupo de pessoas e a pessoa recomendou uma suplementação. E uma outra pessoa falou, ah, não, mas não vai usar isso aí, bomba, não sei o quê. Então, qual é a diferença hoje de suplementação e o anabolizante? Na verdade, assim, toda suplementação é um anabolizante, né? Tanto suplementação quanto alimentação, elas são anabolizantes, elas vão estar gerando um ganho muscular, né? Então, desde que gera um ganho muscular, é um anabolizante. O que diferencia são os anabolizantes esteroides, que, às vezes, vêm fora de comprimidos ou injetáveis, né? Que eles estimulam, aumentam a produção hormonal ou são hormônios mesmo, testosterona sintética injetada, né? Consequentemente, vai aumentar o ganho de força, aumentar o ganho muscular, né? Mas, hoje, a modalidade vem sendo limpa justamente pelo que o Vitor comentou, porque hoje tem os testes, né? Então, quem for caindo no antidoping é banido do esporte e não participa mais. A suplementação é a alimentação mais prática. Por exemplo, o Whey Protein, que é o mais famoso, vamos dizer, é a proteína do soro do leite. É basicamente proteína. Para tu conseguir conseguir essa quantidade de proteína, é a base de carne, ou frango, ou ovo, tu consegue essa quantidade de proteína. Só que é mais prático, mais rápido tu tomar um shake de proteína, tá? A maioria da suplementação, tu consegue substituir pela própria alimentação. Só que a suplementação é mais prática. Tu consegue usufrir essa quantidade de proteína, ou de aminoácidos, carboidrato, limpo, vamos dizer assim. Por exemplo, tu comer a proteína, 20 gramas de proteína. Com o Whey Protein, vem as 20 gramas de proteína. Na carne, ou enfim, tem a gordura junto, tem o carboidrato, mas depende da dieta da pessoa, ela tem que partir por suplementação, tá? Mas nada a ver com esteroides, esteroides são hormônios sintéticos, eles sintetizam o hormônio, e daí a tua produção de hormônio vai lá em cima. Até porque um atleta de alto rendimento dentro dessa modalidade, ele precisa não só se preocupar com o treino, mas também com a alimentação. A alimentação é... 70% é alimentação, tá? 70% alimentação e sono. 30% é o treino. Olha só o impacto que tem em alimentação. Eu, na minha idade, para dar uma contusão, fico mais vulnerável a contusões e coisa e tal, tanto é, o ano passado teve problema, eu procuro na alimentação. Eu como bem, então, assim, de qualidade possível, né? Porque, como tu falou, alimentação, eu tenho que estar bem. Se uma semana que eu me alimento mal, o treino... Imunidade também, então... Então, é complicado. É que o atleta tem que ser 24 horas por dia, tá? Não adianta eu sou atleta uma hora e meia que eu tô treinando e o resto, eu beber, não dormir, não comer direito, que o teu treino não vai render. Então, tem que ser 24 horas por dia, tá? Porque, como eu comentei antes, 70% ou 80%, depende do esporte que tu tá fazendo, é a própria alimentação e descanso, tá? Então, um pedaço, um pouco, que é o treino. Então, tu tem que focar bem no treino, tem que treinar bem, mas alimentação... Se um dia tu não treinar, não faz mal. Um dia tu não comer, tu perdeu quase tudo. Perde tudo. E isso faz importante também o trabalho do próprio técnico, né? É que vai estar orientando... Isso, com certeza. A gente já tem uma base bem grande com relação a isso. Então, quando o aluno entra na academia, a gente passa a estar visualizando ele. A gente já nota que o aluno tem uma predisposição a ser um levantador de peso. A partir daí, a gente começa a orientar, ver da disponibilidade dele de estar querendo realmente praticar a modalidade. A gente faz orientações com relação a descansos, como o Vitor falou. O sono é bastante importante. A gente está acostumando a chamar de sono anabólico, né? Porque o crescimento muscular, ele vem durante o descanso, não é na hora do treino. Então, tu tem que ter um bom descanso. Então, é a alimentação, é o descanso, é a alimentação correta também, né? Não é simplesmente a alimentação. É tomar bastante água. Então, é muita coisa envolvida, né? Infelizmente, nem todos conseguem seguir a regra, pelo fato das questões financeiras. A gente volta mais uma vez a essa parte. A suplementação é cara, os suplementos não são baratos. Para ter uma alimentação regrada também não é barato, né? E muita galera trabalha. Eu tenho um competidor que trabalha o dia inteiro, estuda à noite e vai treinar às 10 horas da noite. Tem um competidor que é caminhoneiro. O cara dorme um dia sim, outro dia não dorme. Treina uma semana e treina duas vezes, outra semana treina três vezes. Então, a alimentação é totalmente desregrada. Mas o cara faz o que pode, né? Infelizmente, nem todos têm as condições favoráveis para ser totalmente regrado. Mas, conforme dá, a continuidade... Só para ter uma ideia, muita gente pergunta para mim, né? Mas como é que é a alimentação do Vitor? Ah, tem a suplementação, tem os patrocínios, né? Até eu mandar um abraço para a Janete, na Vida Natural lá, que fornece os suplementos do Vitor. Mas a questão é a seguinte... Aí eu respondo assim, só para ter uma ideia, o Vitor come em média de 8 a 10 ovos por dia. Uma dúzia de ovos está a 5, 5 e pouco. Então, tu faz as contas. Isso é todo dia. O senhor João está até fazendo um galinheiro. Já está criando umas galinhas. Estava pensando em que for, Tio. Vamos criar um galinheiro lá. Quem tiver umas galinhas para fornecer, eu estou... O lugar é você montar uma grande, é essa. Então, para ver a dificuldade, completando o que o Johnny falou, é realmente... Até porque, na verdade, eu acho que dentro dessa modalidade também tem muitos que entram para ser atletas e tem muitos que entram como uma forma de vida, um estilo de vida, né? Com certeza, com certeza. O esporte, na verdade, é muito bonito. A gente puxa para o nosso lado pelo fato de ser educador físico, mas a gente tem um fator social muito importante, né? Hoje a gente tem atleta que está competindo aí com a gente, que já tem vários títulos, que o cara encontrou no esporte um meio de fugir das drogas. Ótimo. Então, esse é um exemplo. A gente teve vários exemplos com relação a isso, com relação ao alcoolismo, com relação às drogas, porque a orientação que a gente passa para eles é que se o cara estiver nesse meio, não vai ter condições de ser um atleta de ponta. Então, serve muito essa parte social. Não só no levantamento de peso, mas em qualquer esporte, né? Então, o esporte tem essa força, realmente, de estar tirando das drogas, estar tirando do alcoolismo ou de qualquer outra coisa que possa vir e estar fazendo mal na vida da pessoa. E ela passa a ter uma nova rotina de vida e, com certeza, bem melhor, né? Está dentro do esporte, saúde, só tem a ganhar com isso. A ganhar, né? A musculação é o pai dos esportes, tá? Independente do esporte que tu for fazer, a suplementação, a musculação, vai correr, vai lutar, a musculação está envolvida. Daí, depende de cada esporte, é uma porcentagem, é todo dia, duas vezes na semana. Até mesmo um piloto, né? Ele precisa, a musculação é o pai do esporte. Todos os esportes precisam da musculação. Claro que cada esporte, a quantidade, o estilo é diferente, mas a musculação é inevitável. Isso aí, até como o João falou do piloto, vamos agradecer aqui a presença hoje da Eni, ela que é assessora de imprensa do piloto Rafa Bastos, piloto lagiano, que pilota seus carros e compete no Metropolitano de Marcas de Curitiba e que muito em breve vai estar também participando aqui do nosso programa Web Esportes, em breve o piloto Rafa Bastos nos brindando com uma entrevista. Então, parabéns, seja muito bem-vinda, ela que veio lá de Curitiba, seja muito bem-vinda e esperamos em breve ter o Rafa Bastos aí conosco, falar um pouquinho dessa outra modalidade também. Agora, o campeonato em si, as práticas em si dos campeonatos, elas se dividem muito, tem o levantamento de peso, tem o powerlifting, como é que é essas categorias? Essa eu deixo a palavra com o Johnny, porque são várias categorias e é um mix de muitas coisas. de peso, né? É, na verdade, assim, como o esporte vem crescendo bastante, as subdivisões dentro do esporte também vêm aparecendo, dependendo da federação, a confederação que a gente participa, ela segue um tipo de modalidade. Hoje a gente tem competidores no levantamento terra, no supino e no agachamento. Então, hoje existem competições que você pode fazer individuais, vai só para competir no supino, só no terra ou só no agacha. Aí tem o powerlift, como o Sr. João participou, que é, tu faz os três movimentos, terra, agacha e supino. Qual que é o terra? Levantamento terra, tu se agacha com a barra na mão e vem até, e sobe até na linha de cintura, né? É o posto no ereto. Isso. Tem que fazer o movimento. O tronco no ereto está válido o movimento. Supino é o mais clássico, né? Que todos conhecem. Deitadinho, puxou no peito, estendeu. Está feito o movimento. Agachamento com a barra nas costas, fez o movimento de agachamento. Lembrando, na competição é um movimento só. Tem gente que não sabe como é que funciona, né? Então, supino. Desceu, tu vai segurar cerca de um segundo e meio no peito, o árbitro dá o sinal. Sobe. Subiu, guardou a barra. É um movimento. Tu tem chance de fazer três pedidas, né? Três pedidas vai ser válido a pedida que tu fez correta, a pedida com maior volume. A pedida é a quantidade de peso que tu coloca pra erguer. Por exemplo, o Vitor vai numa competição. A gente sabe que ele levanta em torno de 160 quilos numa competição, 160, 170. Pra ele entrar na competição, a gente vai fazer a primeira pedida de 140. Pra ele garantir que entrou na competição, fez um movimento válido. A segunda vai ser 150, a terceira vai pro tudo ou nada, um 160. Se ele conseguir o 160, show de bola. Mas aí é intercalado, né? Isso. É uma raud. E daí todos os atletas vão e fazem as suas pequenas pedidas. Geralmente são cerca de 20 atletas por... É no máximo de round é 20 atletas. Isso. Geralmente é 10 a 20 atletas. Então ele tem aquele tempo enquanto os outros 19 vão competir, ele tem aquele tempo de descanso e tal. A gente tem aquela conversa, ó, foi bem nesse movimento, tem que melhorar tal coisa. As orientações. Isso, as orientações. É porque quem vem de fora é uma visão totalmente diferente de quem tá na barra, tá? Porque tu vai fazer, tu tá concentrado no movimento, mas tu não sabe se foi fácil, se foi difícil, tu fica nervoso. Porque tu vai competir 10 vezes e competir a primeira vez, tu fica nervoso igual, tá? Tu já não sabe, tá? Será que vai ficar pesado? Será que vai ficar difícil? Será que eu vou conseguir? Como é que faz? E a respiração? O que é normal, tá? Mas quem vem de fora, no caso o Johnny ou os colegas que estão lá fora, eles têm uma visão diferente, tá? Porque tu, ó, tu deixou o teu quadril, levantou, não subiu tua mão, tu respirou errado. Então essa dica é muito importante. Então por isso que é muito importante tu ir com uma equipe, tá? Porque qualquer coisa tu precisa, ó, machuquei o ombro, faz uma massagem, enfim. Mas uma equipe é muito importante. É uma competição individual, mas a equipe é muito importante. Muito importante. Nesse aspecto também é importantíssimo um trabalho psicológico também, né? Que o técnico e os próprios membros da equipe vão fazer também, né? Nesse último evento que eu fui, o Vitor não estava. Geralmente quem me dá assistência é um ou é o outro, né? Um porque é o meu filho e o outro porque é o treinador. Eu também sou bom. Quando o Johnny não tá, é o Vitor daí, tá? Certo? Aí é o seguinte, vamos levar um pouquinho de olhação, um pouco velhinho. O Johnny que foi fundamental. Eu saí da barra na segunda pedida, principalmente no supino, aí eu disse, pá Johnny, eu acho que não vai 110. Aí o Johnny, não, não, vai porque o 100 foi fácil. Será? Nesse será ele já tinha feito, porque ele faz o pedido, o técnico faz. É o técnico que faz o pedido. Aí ele já tinha pedido 110. Aí eu já tremi, né? Ah, não vai, Johnny. Depois foi, foi tranquilo. Tranquilo. Então é a motivação. A motivação e quem tá de fora mesmo, né? Essa parte é bastante importante. A gente já tem uma experiência em campeonatos aí, pelo fato de estar há seis anos participando. E a gente acompanha eles dentro da academia, então a gente sabe o potencial. Só que o que o cara levanta na academia nem sempre é o que vai levantar na competição. Tem vezes que pelo nervosismo levanta menos, tem vezes que pela empolgação ele acaba levantando mais. Mas geralmente as quebras de recordes são na competição. Pelo estímulo da competição, é um clima totalmente diferente, né? E o trabalho psicológico é de extrema valia, é muito fundamental. A gente chega realmente, entra na cabeça dos atletas. Eu já cheguei, teve um... acho que uma das participações que eu vi que tive bastante diferença. Essa do Seu João foi uma. Teve outra com o Fabiano. Ele fez a primeira pedida dele com 100 quilos e ele não conseguiu levantar. A segunda, eu fui lá e pedi 110 na segunda pedida dele. Ele, não, mas eu não consegui 100 na primeira. Tu vai fazer o 110. Eu fui lá, o cara levantou 110 e saiu chorando da barra, agradecendo. Então, por isso que o trabalho do técnico é importante. Estar trabalhando o psicológico da pessoa, né? Porque ele foi lá, não levantou. Bah, no outro, o Seu João sentiu que tremeu, achou que não ia. Mas eu sabia que ia. Pelo conhecimento que eu tenho na área e pelo conhecimento do potencial dele. E realmente foi. Então, é esse diferencial e esse que faz a gente vencedor também a cada movimento válido deles. E tem um outro detalhe. O técnico, se nós tivermos a competição, uma outra pessoa botar a faixa, botar a faixa no joelho, botar a munhequeira e coisa e tal, já não é a mesma coisa. Entendeu? Então, o Johnny fazendo isso, o Vitor, a coisa. Quem está acostumado já sabe certinho a força que tem que botar, o local, a força. Então, são todos os detalhes que englobem. É que é um atleta que é bem individual. Então, cada atleta tem uma mania. Um gosta de botar a faixa bem apertada, o outro não gosta de usar a faixa. Então, um no supino faz uma ponte, outro... Então, depende da pessoa, não gosta que tire a barra para ele. Então, varia muito de atleta para atleta. Como o Johnny está como técnico, é que ele já conhece a mania de todo mundo. Então, ele consegue controlar melhor. Do que... Como o Johnny não vai para... Enfim, não consegue ir. Eu ou o pai ajudar o outro, já é como se fosse um aluno novo. Entendeu? Porque cada um tem a sua mania. Então, ele tem que falar para nós. Eu gosto assim, assim, assado. Mas, às vezes, a gente consegue superar normal. Mas, sempre tem um... E, como técnico, também perceber isso dos atletas, né? E usar isso como potencialidade também para superar esses desafios, esses limites também, né? Com certeza. A gente vê dessa responsabilidade de ter uma pessoa ali auxiliando, né? De ter um técnico. Sempre quando eu não posso ir nas competições, eles ficam implorando. Ah, tem que ir. Mas, infelizmente, alguma vez ou outra, a gente acaba não podendo ir na competição, né? Porque a gente sente tanto quanto eles, né? Na última, agora, ele me deu um tapa nas costas. A sorte dele que já tinha me chamado, senão eu tinha vontade de tocar da mão nele. Mas quase me arrepentou, né? É, eu tô... Teve esse caso de supino que eu puxei aqui, o juizinho mandou levantar. Eu subia a barra soprando. Porque se soprasse, se posasse uma música, não ia mais. Entendeu? Então, é complicado. Mas, em uma competição, é normal o cara ficar... Nervoso, como o Johnny comentou antes. Se tu, na academia, tu falar, faz 100 quilos. Tu tem que botar na tua cabeça que tu pode variar de 90 quilos a 110. Um 10% que tu consegue variar no campeonato. Depende do estímulo que tu tem na hora, ou tá cansado, ou a viagem foi longa. Geralmente, a gente viaja. Então, a gente tem que colocar no papel, porque tem desgaste, o sono é ruim. A gente vai pra Veranópolis, Caxias, né? Curitiba. Curitiba, a gente sai da manhã cedo, 4 horas da manhã, pra competir 6 horas da noite, da tarde, 8 horas da noite. E, querendo ou não, a alimentação no local já não é mais adequada, o teu descanso já não é mais adequado. Então, por isso, como a gente comentou, a gente sempre começa abaixo, porque nesse tipo de campeonato, o estresse é muito grande. Então, tu tem que colocar numa margem de erro, se caso der errado, tu tá garantido. Tá garantido. Tá aí, então. E esses são aqui, ó. Já vamos falar agora, então. Esse, na verdade, é o que trouxeram, o troféu campeão mundial. Isso, né? Esse aqui é o troféu, o último que ele conquistou em Las Vegas. Ano passado. Em 2015. Em 2015, né? Tá aí, então, pros nossos amigos internautas verem um troféu a nível mundial aí, ó. E essa fitinha americana foi a de vice-campeão mundial de 2014, que ele ganhou no Terra também. Vou mostrar aqui pros amigos que estão nos acompanhando. Tá aí. E esse troféu aqui, que ficou bonito também, é o troféu, então, que vai acontecer nesse final de semana do evento. É isso? Que eu pretendo levar um pra casa. Olha aí, ó. Já tá com a motivação alta, né, Zirão? Esse é o troféu, então. Johnny, vamos, então, falar um pouquinho sobre o evento que vai acontecer esse final de semana. Vamos lá, então. A gente teve o privilégio de poder estar sediando o Campeonato Sul Brasileiro de Levantamento de Peso, da WBDL. A WBDL é uma associação mundial de levantamento de peso, né, e segue regras internacionais, então vai ser uma competição oficializada. E graças ao bom trabalho que a gente vem fazendo durante esses anos, a gente recebeu a graça de estar podendo promover essa competição aqui em Lares. Então, o campeonato ocorre dia 18 de junho, no próximo sábado, né, aos atletas, a pesagem vai ser durante a manhã, das 9h30 até as 11h, lá no ginásio Joanes Menosso. Às 13h30 vai ter o congresso técnico, que a gente vai estar passando as regras, que muitos dos competidores não participaram ainda de competições oficializadas, não sabem todas as regras do campeonato. Então, a gente faz um congresso antes, para estar passando todas as regras certinho, né, e a partir das 2h começa o campeonato mesmo valendo. Aí que começa a força mesmo, né. Isso, a gente vai ter competidores, o pessoal já garantido aí, uma galera do Paraná, do Rio Grande do Sul, aqui de várias cidades, aqui de Santa Catarina. Vai ser um evento fantástico, eu creio que seja um dos maiores eventos de peso que Lares já teve, né, pelo fato de a gente estar nessa ascensão tão grande, num momento muito bom no levantamento de peso, e pelas pessoas que já fizeram a inscrição, que realmente se predispuseram a estar vindo aqui no campeonato, vai ser um campeonato de ponta mesmo, para ficar marcado na história. Já tem mais ou menos, assim, número de inscritos já, adesão? A gente está com em torno de 50 inscritos antecipados, né, eu creio que vai ficar em torno de 100 competidores, que é ótimo. De 80 acima já seria bom, se for 100, melhor ainda. Não pode ser muito, porque a gente não fez tantos troféus também. Tá certo. E aí, tipo, é uma experiência, né, é o primeiro, e com certeza o primeiro de muitos, né, e a gente até conta também com o apoio da comunidade, que está, né, é livre, É entrada franca. É entrada franca. O Tayone, a gente fazendo um convite especial para estar lá junto com a gente. Então, é o primeiro, mas com certeza não será o último, né, e vamos jogar esse levantamento de peso cada vez mais pronto. E quem quiser se inscrever, então, Johnny, tem algum telefone de contato, algum... Legal. Para a galera que quiser se inscrever, pode estar entrando na nossa página no Facebook, né, da Academia Copa Fitness. Pode estar entrando em contato com a gente também pelo telefone 49-322-39277, 49-99514176, ou até mesmo estar indo até na Academia, né, Academia Copa Fitness, aqui em Laje do Canal Rua Marechal de Odoro, 1036, próximo ao posto Copacabana. Tá? Pode estar se inscrevendo até na sexta-feira na Academia, e no sábado, indo de manhã, lá no Jones Minoso, pode estar se inscrevendo também na hora, já faz a pesagem, de tarde está competindo. A competição será no levantamento terra e supino, tá? Pode fazer só o supino, só o terra, pode fazer os dois também. Tá certo? É, eu... Taran, eu... Eu gostaria que o Johnny também desse o nome da nossa equipe toda, dos organizadores ali, né, dos nossos colegas. Isso. Tu tens aí, Johnny? Os patrocinadores também? Não. Os organizadores, pelo menos os organizadores. Mas é uma galera. Força de gente. É, mas a gente tem aí, né, que está sempre conosco aí, o Leandro Lima, que é um atleta fantástico, né, de ponta, o Fabiano Lorenzi. O Paulo... Freitas. O Paulo Freitas. O Samuel. O Fabiano. É, o Fabiano. Então, essa galera aqui, né, infelizmente também não pode estar todo mundo junto e tal. São todos membros da equipe. São todos membros da equipe e da organização. Então, com a gente, né, nós somos nós três aqui, mas eles também fazem parte e batalham também pelo evento. Que bom. Merece todos os méritos também, né? Que bom. Mais algum recado, Vitor? Um recado é para convidar todo mundo para assistir o campeonato. A entrada é franca, a partir das duas horas, tá? Então, venha torcer para o pessoal. Se não tiver nenhum atleta específico para torcer, torçam para todos, né? Porque a competição, os atletas são individual, mas um torce para o outro, tá? Não tem essa, vamos dizer, essa frescura, tá? Rivalidade. Essa rivalidade. Então, venha assistir o campeonato, que vai ser um grande evento. Só um... Eu gostaria de deixar uma lembrança desse primeiro programa. Olha, que legal. Vem de Las Vegas, tá? Isso é para te botar um lembrete e ali tu bota o nome, levantamento de peso, para lembrar sempre da gente. Que bacana. Estará acompanhando aqui sempre nos nossos programas. Obrigado, João. Ah, veio direto de Las Vegas. Que chique, já vou até pôr aqui no... Aí, lembrancinha aí, ó. Exatamente. Ficou legal. Obrigado, seu João. Muito obrigado, Johnny, mas... Bom, então, para a gente encerrar, reitero aí o convite para toda a comunidade estar lá prestigiando o nosso evento. Tenho certeza que vai ser um evento de ponta e quem for lá ver, tenho certeza que vai gostar. Para a galera que quiser participar também, bora lá, só aí na parte da manhã, lá no João dos Minosso, a gente já faz a inscrição, faz a pesagem e vamos participar. Inscrição até que horas mesmo? Inscrição até as 11 horas, apesar de vai até as 11, então fez a inscrição, ainda dá tempo de fazer a pesagem, tá certo? A gente trouxe também uma lembrancinha aqui da competição, uma camiseta para o nosso amigo Taironi. Estreando com o nosso, muito obrigado. Estaria de te parabenizar também por esse espaço aqui, né? Desejar boa sorte. Na Imagem TV, com certeza, desejar boa sorte. Tenho certeza que o seu programa será um sucesso. Nosso programa, né? Show de bola. Muito obrigado pela presença, parabéns aí pela iniciativa, a gente sabe que o quanto é difícil, né? Em todas as modalidades esportivas, o quanto hoje em dia é difícil promover, incentivar, articular. Pode ter a hora do abraço? Ah, depois nós vamos todos se abraçar aqui. Não, mas vai dar um abraço. Ah, não, pode ter a hora do programa que eu vejo, todo tem o dia do avalado. Manda um abraço aí, então. Hora do abraço, senhor João. Hora do abraço. Um abraço para a dona Janete, da Vida Natural, para o Maicon, para o Ademir do posto, do Copacabana e para o César, da Mix. Um abraço para essas pessoas maravilhosas aí, e para os outros todos que participaram, que se envolveram no evento, né? Infelizmente o espaço é pequeno, mas considere-se todos abraçados de coração. Victor, quer mandar um abraço também? Manda aí. Um abraço para todo mundo. É isso aí. Para os patrocinadores do evento, né? Para a dona Janete. E para a minha mãe e para a minha irmã, que toda a vida é essa reclama, porque eu nunca mando um abraço para ela. Manda hoje em especial. Olha o nome, né? Minha mãe é a Marta Cristina e a Daniela é minha irmã. Beleza, Johnny? Queria mandar um beijo para a minha mãe e para o pai, especialmente para você. Ah, que lindinho! Obrigado, Johnny. Obrigado, pessoal. E obrigado a você, principalmente, amigo internauta que nos acompanha. Esse foi o primeiro programa. Em breve nós começaremos, então, ao vivo, todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, trazendo sempre um atleta, um dirigente, alguém que desenvolve, alguém que participa de modalidades esportivas de lajes e da nossa região. Esse espaço, como nós conversávamos, é um espaço, na verdade, direcionado a você, técnico, a você, atleta, a você que desenvolve essa modalidade. Vamos agradecer de forma muito especial ao nosso amigo Miller, aqui da Imagem TV, que tem essa visão também do esporte, que tem essa visão de ampliar esse espaço para que os nossos atletas divulguem seus trabalhos, divulguem suas conquistas. Afinal de contas, isso é muito importante também para o atleta. Então, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira estaremos ao vivo, então, a partir das 21 horas e contamos com a audiência de todos. Valeu, amigos. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço. Obrigado.